E já estão de volta a penitenciária de Presidente Bernardes, os dois presos que engoliram celulares e outros objetos durante uma revista. Eles mandaram para dentro fone de ouvido, carregador de celular e mais um monte de coisa. A pergunta que fica é como conseguiram fazer isso, né? Eles fizeram toda essa ação para tentar despistar os agentes penitenciários. Os dois presos vão ficar separados dos demais detentos. Eles engoliram 10 microcelulares, fones de ouvido, fios que servem como carregadores, além de drogas para despistar os agentes, durante uma revista geral na penitenciária. Eles levantaram suspeitas e foram levados ao hospital, onde após um raio-x foi constatado a presença dos objetos. Eles expeliram os materiais e agora vão responder a um processo administrativo, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária. É, pessoal, uma informação assim, no mínimo curiosa, né? Pode me dar as imagens do local onde eles estão presos aí. Essa movimentação, são imagens de arquivo, né? Desse nosso, da unidade prisional ali de Presidente Bernardes. É considerada uma das mais seguras do nosso região e também do estado de São Paulo, pessoal. Imagina você, tá tendo aquela revista, revista de rotina, que é comum nesses presídios. E quando eles perceberam que isso estava acontecendo, com medo ali das punições por conta disso, ingeriram esse material, né? Quando a gente fala celulares, pessoal, não é o aparelho em si. É só aquela estrutura interna, é o conteúdo interno do aparelho que eles ingeriram, né? Porque eles também não conseguiriam colocar um smartphone pra dentro. Mas aí também colocaram os fones de ouvido e também alguns cabos improvisados que são usados como carregadores pra esses equipamentos, né? A bandidagem dá um jeito pra tudo, pessoal. Às vezes sem monitorzinho, sem o leitor, apenas só com a parte do chip, né? Ali do celular e com a bateria, eles conseguem se comunicar com o lado de fora das unidades prisionais. Então, tem que ficar atento. O detalhe é o seguinte, as unidades prisionais da região de Prudente contam com bloqueadores de celulares, né? Tem ali também o sistema de raio-x, melhor dizendo, que também inibe a ação de pessoas que levam esses equipamentos pro lado de dentro. Mas, pelo visto, não deu muito certo em relação ao bloqueio da entrada desses equipamentos. Agora vão ficar isolados. Não vai ter jeito como punição, ficam isolados aí enquanto a justiça determina qual será a punição pra eles.